Em meio às muitas correrias da nossa vida, as preocupações da vida e a vontade de dar resposta a todas elas, deitamos, acordamos e continuamos correndo atrás das coisas. Nos dedicamos no nosso trabalho, queremos continuamente sermos responsáveis pelas nossas tarefas e no final do dia nos deitamos e às vezes nos esquecemos de dizer Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela proteção, obrigado pelo cuidado, obrigado pela água, obrigada pelo alimento. Mas ainda assim, nós queremos reconhecer nesta hora, neste momento, nossa pequenez. Reconhecer que somos nada sem Deus. Reconhecer que nossa vida é vã, distante do Senhor. Reconhecer que se o Senhor não colocar a sua mão nos nossos afazeres, nada dará certo. Então, humildemente, nós estamos orando, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelo ar que respiramos, agradecer a Deus pelo trabalho que nós temos, agradecer a Deus pela família que nos deu, agradecer a Deus pelos amigos e por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e nos amam. Queremos também, nesta hora, agradecer a Deus por todos os livramentos, por interceder em nosso lugar. Quando o inimigo tentou se levantar contra nós, lá esteve a mão do Senhor, por isso, nós não fomos consumidos. Nossa oração, nesta hora, é que o Senhor possa retirar do nosso coração tudo aquilo que não lhe agrada. Retirar do nosso coração o espírito mau, o espírito de inveja, o espírito de calúnia, de fofoca, de intriga. Retirar do nosso coração o espírito de feitismo, o espírito de bruxaria, que o Senhor possa remover do nosso coração e nos tornar puros um dia após o outro. Tudo quanto nós fizermos daqui para frente, Deus, consagramos sobre o teu cuidado, em nome de Jesus. Permita que os teus anjos possam sempre acampar nos quatro cantos da nossa vida. Que a tua luz divina possa sempre brilhar em nosso rosto e iluminar os nossos passos e o nosso caminho. Senhor Deus, tu conheces os desejos, os anseios e os sonhos dos nossos corações. Pai, tudo aquilo que nós desejamos, se for da tua vontade, nos conceda. Se não for da tua vontade, nos dê a compreensão e o entendimento, para que possamos, mais uma vez, perceber que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E aquilo que o Senhor preparou para nós é sempre o melhor. Então, Deus, nós nos deleitamos, nós nos consagramos e queremos, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós tivemos que fazer, Doravante, que tenha a tua mão e que possas sempre nos guardar debaixo das tuas asas, debaixo da tua sombra, porque lá há paz, lá há proteção. Cuide, Senhor, dos nossos, ali aonde a nossa mão não chega, que a tua mão possa chegar. Ali aonde o nosso olho não alcança, que os teus olhos possam alcançar, para que eles possam também estar protegidos, em nome de Jesus. Pai, aumenta os nossos dias na terra. A tua palavra nos ensina que a duração da nossa vida é de 70 anos. Senhor, que cheguemos, pelo menos, até os 70 anos. Nós repreendemos o espírito de morte na juventude e na infância, Rei da Glória. Permita, Senhor, que nós possamos ver nossa próxima geração, em nome de Jesus. Que caia por terra todo espírito de morte, que caia por terra todo espírito de doença sem cura, em nome de Jesus. Pai, comece a operar o teu milagre no organismo de todas as pessoas que foram diagnosticadas com uma doença, que é os olhos dos médicos, e o entendimento dos médicos não tem cura. Mas, ah, Pai, tu que és o Deus do impossível, tu que fazes maravilhas, tu que ressuscitaste, Lázaro. Tu que ressuscitaste, filha de Jairo, continuas fazendo grandes coisas nos nossos tempos. Por isso, nesta hora, Senhor, eu acredito que há poder no teu nome. E eu te clamo nesta hora, para que possas fazer um milagre na vida de todas as pessoas que estão te procurando, que estão te buscando e precisando de uma cura, e precisando de um toque, e precisando de um milagre para restituir a sua saúde. Senhor, eu ouro por todas as mulheres que estão dando entrada hoje na maternidade. Que elas possam sair daí com seus filhos no colo, Rei da Glória. Que não haja, Senhor, nenhuma morte, Senhor, de mãe. Que não haja nenhuma morte, Senhor, de criança, Rei da Glória. Que tanto as mães quanto as crianças possam sair daquele lugar com vida e com vigor. Aleluia. Senhor, use, Senhor, e unja as mãos dos médicos que têm estado a tocar nos nossos corpos, nos nossos organismos, que têm estado a cuidar da nossa saúde aqui na terra. Rei da Glória, todos os dias se entrar alguém para passar por uma cirurgia, que seja, Senhor, apenas as mãos dos médicos como instrumento, mas que todo o processo seja feito por Ti, em nome de Jesus. Que possas ungir todo o material a ser usado no processo da cirurgia. Senhor, aumenta a sabedoria dos médicos. Dê a inteligência a cada um deles, Rei da Glória. Porque, ah, Deus, a nossa vida te pertence. O segredo da nossa vida está nas Tuas santas e poderosas mãos. Por isso, nesta hora, Senhor, estou lhe pedindo que possas usar a cada enfermeiro, a cada médico na sua especialidade, para que possam, Senhor, dar resposta positiva a todos os pacientes que ocorrerem em qualquer unidade hospitalar. Senhor, oramos pelo nosso país. Oh, Deus. Oramos pelo nosso país, Senhor. A Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, Deus, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. E Tu sabes porquê que nós nascemos neste país angola, Pai. Não nos abandone e tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo tempos difíceis, Senhor. Onde famílias estão comendo no lixo, Rei da Glória. Onde famílias estão procurando o resto de comida no lixo para alimentar os seus. Senhor, nós repreendemos o espírito de pobreza extrema. Aleluia. Oh, Senhor, a nossa pobreza foi carregada na cruz de Calvário. Quando Cristo Jesus derramou Seu sangue por nós. Aleluia. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados daqueles que estão nos dirigindo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que haja facilidade, Senhor. Para que todo mundo adira o ensino escolar. Para que todo mundo tenha um emprego. Para que todo mundo consiga fazer algum negócio, Senhor. Nós estamos cansados de padecer de fome e sede. Oh, Rei da Glória, Senhor. Atenda as nossas súplicas nesta hora. Eu oro em nome de Jesus. Por todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Estão Te procurando. Estão precisando do Teu toque. Estão precisando, Senhor, da Tua intervenção em tudo o que eles quiserem fazer. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados. Não olhe para as nossas falhas. Olhe para a vontade que o nosso coração tem de ser transformado a cada dia. Nós oramos com fé, Senhor. Aquilo que não Te pedimos nesta oração. Que possas acrescentar segundo a Tua santa e bendita vontade. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Oramos com fé. Determinados. Acreditando que Deus a resposta chegará. De hoje para sempre. Amém. Amém.